Aline, mas tá escrito que frutose é açúcar adicionado. Por que que a fruta não é açúcar adicionado? Porque, gente, frutose é um ingrediente. Eu posso colocar frutose no meu produto, né? A frutose. Agora, se a frutose entrar porque eu adicionei uma banana no meu produto, ela não vai contar como fração de açúcar adicionado. Se eu adicionar frutose como ingrediente, conta como açúcar adicionado. A mesma coisa a lactose. Se eu coloco leite na minha composição, eu não vou contar essa lactose que veio do leite nos açúcares adicionados. Porém, se eu coloco lactose, que é um ingrediente no meu produto, aí eu conto como açúcar adicionado. Então, é preciso entender essas diferenças, é preciso entender essas nuances da legislação.